Você já conhece a simplicidade e a praticidade de você transformar o ambiente da sua casa com o nosso cimento queimado? Se não conhece, acesse o nosso Instagram, arroba Léo Tintas de Tu, que eu tenho certeza que eu vou surpreender vocês com diversos vídeos, diversos ambientes transformados com todas essas cores lá. Acompanhe!